Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal, hoje vamos continuar aqui com nossa série de God of War O último vídeo eu nem lembro quando é que saiu, deve fazer alguns dias aí E nós vamos continuar aqui, estamos perto da montanha segundo o que o Atros nos falou Então bora lá, não se esqueçam de deixar o seu like já e não se esqueçam de se inscrever no canal E em nossos canais parceiros que vão estar todos na descrição do vídeo Então bora lá, deixa eu só pegar isso aqui, beleza E vamos seguir com a nossa missão louca aqui Ok, pera, qual é o botão que rola mesmo? Aí, X Oi E o garoto? Cadê o garoto? Passou pelo outro lado, eu nem vi o que ele tava falando ali Vai Pula, pula, pula Nossa, sugou muito da nossa energia Tem até um negócio de energia aqui Vai ter bicho aqui, eu tô sentindo que vai ter algum bicho aqui pra gente matar Muito provável que... opa É, achei... caraca, filho da mãe Isso não está ajudando Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Calma, calma, calma Aí, beleza Cuidado, vamos ter que fazer algo pra conseguir chegar ali naquele baú Eita ferrou Puma, filho da mãe Hahaha Não durou muito tempo não, infelizmente pra ele não... não deu muito certo Vou ter que correr pra cá, pulou, aí, e vai Tchauzinho E agora? Pé Beleza Tá, o negócio é o seguinte, como é que a gente vai fazer isso aqui? Pé Pera aí, agora vai, 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 vai Aí, nossa Deu tempo Deu tempo, foi até de primeiro o negócio Vamos pegar esse baú aqui que eu... A gente merece... pula esse troço, rapaz, esqueci que é o bolinho A gente merece pegar esse baú aqui porque, né, a gente quase morreu pra conseguir pegar esse troço Olha só, pegamos brafoneiras de placas do foco... do foco, na verdade, né Raro armadura peitoral Armadura robusta que favorece a recarga Vamos dar uma olhada aqui Aqui, ó, esse aqui Diminui o rúnico e aumenta a defesa e aumenta a recarga Vou pegar ela Vamos pegar ela, vamos dar uma testada nela aqui, ó Vamos ver como é que ela se sai no combate Já que ela nos dá um pouco mais de... De defesa, né Vamos fazer a voltinha aqui que eu quero pegar esse negócio aqui Calma Aí... eita, pô E vai Tem um negócio aqui também que eu não tinha visto Deve ser porque eu passei correndo Correndo pela minha vida ali, né E bora lá Calma Aí Energia, não sei se eu... Não sei se eu pego Não, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar ali Se aparecer algum bicho aqui, a gente... A gente já se safou, né Eita, calma Eu acho que eu devia ter visto primeiro Se tinha mais alguma coisa ali Aquela energia vai vir com a gente? Não Então a gente não vai voltar aqui Eita Tá, tem alguma coisa pra gente fazer aqui embaixo Vamos destruir isso aqui Kratos é bom em fazer... Tem uns negócios estranhos ali E o que temos pra cá? Temos um baú, né Que eu já tinha visto ali quando a gente tava descendo Foi a primeira coisa que eu vi Destruir aqui E aqui tem um negócio com uma corda Não, mas não é pra cá, não Aqui, ó Esse outro aqui Beleza Agora deve ser o suficiente pra gente Ir mais pra cima ali, né Beleza, é esse o objetivo Depois de chegar ao cume Aquele será que a gente enxerga Até o lago? A serpente do mundo? Nossa casa? Sei lá, garoto Vamos saber quando chegarmos Até lá Preste atenção Cuidado Vai dar alguma coisa aqui Tenho quase certeza, hein Tá muito propício Pra acontecer alguma coisa aqui Opa Tá lá de ando aí pra essa minha Tô bem Só perdi o equilíbrio um pouco Olha, pra alguém tão forte assim Você se preocupa demais Ah, tá Ah, que lugar louco, meu Tá me lembrando muito o Hellblade, né Obviamente, né Porque o Hellblade se passa No Tula Ligia Nórdica Nossa, o machado tinha ficado lá embaixo Joga Vamos jogar isso aqui um pouquinho Mais forte, então Pera aí E Toma, filho da mãe Ah, o negócio tá subindo e Morreu Vamos pra Esqueci de defender Esse aqui já Já tô manjando, já Ah, não deu tempo de Desviar Errou, moleque Nossa Eu quase morri Que a hora Beleza Nossa Vamos ter que apelar um pouquinho Vai lá Acaba batendo todo mundo agora Porque, né A gente tá ficando mal De vida A gente precisa recuperar essa energia Cadê, cadê, cadê Cuidado Aí Pera, pega a energia primeiro Não, é Eu resolvi primeiro matar ele Depois pegar a energia Beleza Ali Tá vivo ainda o cara? Não tá mais E olha que isso aqui tá no médio Não tá nem no difícil Eu botei no médio Pra gente aproveitar um pouco mais da história E terminar Tecnicamente rápido Que é algo que a gente não está fazendo Calma aí que tem bicho lá em cima Tchau, amigo Cuidado Eu sei, eu sei Atros Tô ligado Mas pelo menos ele avisou Pegar a energia E agora? A gente vai subir aqui, então Aqui Óbvio que consegue Bolinha, com certeza Sabia E agora? Vamos ficar Eu não sei Caraca, esse garoto parece Esse cara parece Esse guri parece até o burro, meu Do Shrek Agora prepare-se Já chegou Já chegou Ih, lá vem Vai tomar ele na cara já Sete otários Ih Ah, precisa de uma ajudinha Toma, filho da mãe E esse aqui já vai tomar porrada já Sete Sete Uh, desceu um troço aqui Gigante Filho da mãe Nossa, essa daí não dá pra defender Isso aqui suga muita energia Meu Deus Isso suga muita energia Tô indo, tô indo Atrus, tô indo Aí, beleza Pega a energia, pega a energia Energia, mais energia Droga Pera, vai ter que ficar pra depois Aquela energia ali Cuidado Cuidado Vai, pega, pega, pega Isso aí A gente tá passando sufoco agora, hein Gostei Filho da mãe Me jogou um pedaço De alguma coisa Pera aí Esse aqui grandão Agora já Tá no papo já O problema são os pequenos da nossa volta ali Nossa, foi uma virada muito rápida Vai, 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 vai Uh, filho da mãe Vem cá, vem cá Nossa, foi sem avisar Esquiva Calma, garoto Calma Esquiva Sai daí que o cara vira rápido Ô, o negócio pegar na mão ele machuca, hein Hum, gostei de saber disso Amigo, ó Já manjei, já Te manjei já Cuidado que ele vira rápido O negócio que eu tomei Tchauzinho, amigo Pera Antes que aconteça alguma cutscene Se a gente for sumido aqui, né Vai saber Desceu mais um bicho Ali que eu sou minha Desceu Oma, filho da mãe Desgraçado Tchauzinho Preciso de mais um Preciso de mais um Tchau Eita porra Sim O bicho ficou brabinho Tchau Só mais um e vai ser Eita, já ia dizer meuzinho Na chupeta nesse aqui Mas Deixa eu pegar esses negócios aqui Vai que seja algo importante Tem um monte de vida na volta aqui Vamos acabar do melhor estilo Nossa Melhor estilo Impossível Beleza Foi tranquilo Aqui travou no mesmo lado O negócio Vai Atualizamos o nosso bestiar Beleza Vou Deixar passar Essa leitura aí Acho que estamos seguros Parece que sim Vou guardar isso aqui Só que não Depois de espalhar as cinzas da mamãe E aí O que acontece? Nada acontece Nós vamos para casa É isso? A aventura acaba? A aventura Eita Tá bom Estamos chegando Então no topo Quase lá Mas eu tenho certeza Que vai acontecer alguma coisa E a gente não vai chegar Assim tão fácil Estamos quase no cume Nada vai nos deter Ah Minha nossa Que Põe Esse é um dragão? Desculpem Eu não tomei spoiler Então eu não faço ideia Do que Ah Ah Filho da mãe Vou bater na cara dele Nossa Esse é forte Tenho quase certeza Que a gente não vai derrotar ele agora Nossa Eu não estou conseguindo esquivar direito Nossa Tá bem longe Bicho Faz alguma coisa Bate 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 Nossa O negócio O negócio tá feio O negócio tá feio Vamos ter que bater na mão dele Aqui Uh Era isso aí? A gente acertou A gente acertou É um dragão É um dragão É um dragão O que ele vai fazer? Eita Será que a gente vai matar esse bicho agora? Nossa O bicho Veio um buraco ali Aguente Viver Bom Tá bom Isso foi intenso Com certeza foi Com certeza foi Mesmo Espera Eita Negócio O negócio destruiu Ele Tá Foi interessante Esse encontro aqui Foi realmente interessante Eu vou fazer esse capítulo aqui Fica bem curtinho Tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui E então espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês Curtam o vídeo Por favor Se inscrevam no canal E também Curtam e se inscrevam nos canais Dos nossos parceiros Que vão estar Na descrição do vídeo Como eu sempre falo pra vocês Tá? Deixa eu ver aqui Se não tem nada pra cá Não Não esqueça então de ver os outros vídeos do canal Que vai ter cards passando aqui na tela Essa semana vamos ter notícias no canal Eu sei que tem alguns inscritos que pedem notícias aí no canal E também Vamos ter outras coisas aí Assassin's Creed provavelmente E também talvez a gente faça vídeo de Need for Speed Essa semana no canal também, tá? Então não se esqueçam Curtam e se inscrevam Compartilhem Nos vemos no próximo vídeo então É isso aí Valeu